Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, como vocês viram no último episódio, espero que vocês estejam vendo esses episódios que estão dando muito trabalho. Bom, a gente fez uma mob farm de afogados naturais, certo galera? Diferente daquela do Dereitinho que ele converte zumbi em afogados, fez uma natural porque a gente precisa de tridente e de conchas, né? Nofax e eu fizemos, você viu aí a participação no Nofax, foi muito legal. A série inteira e não perde mais nenhum episódio. Eu tô aqui a FK, vamos dar uma olhadinha, tem uma coisinha ali, mas tem bem pouquinho. O esquema é quando fica uma ou duas pessoas só, aí nasce bastante galera. Como o House tá com sorte, né? Aparentemente a sorte mudou. Uuuu, tridente moleque! Dropei de primeira galera, de primeira velho, de primeira. Quando tiver mais de noite, eu venho farmar mais porque tem muita gente pedindo. Agora, antes da gente ir lá falar com a Poo, até porque ele não tá no servidor, a gente vai lá na farm do Danrique, na loja de encantamentos do Danrique, a biblioteca. E vamos colocar Mending nesse tridente, né? Pra recuperar ele, porque se a gente der ele desse jeito assim, a primeira usada ele já quebra. E aí, ele é muito, muito, muito raro e eu não quero que ele quebre. Vamos lá, vamos passar lá, trocar Mending e recuperar isso aqui. Chegamos galera! Estamos aqui na biblioteca, vamos que vamos. E vamos pegar nosso livrozinho de Mending. Aqui ó, tridente, lealdade, penetração, correnteza e condutividade. Eu peguei esses três aqui, vamos colocar o Mending, o Lealdade, Channeling. Eu não sei se é Channeling que se ele quer. Se ele não quiser, depois eu volto aqui e destroco, não tem problema. Será que por que eu fiz isso? Porque eu quero pegar um descontão com ele, né mano? Quero pegar um descontão com ele. Eu vou pedir cinco diamantes de desconto. Stokes, fi! Rapuzinho pede as coisas mais difíceis pra mim, mas o pagamento, tô ligado, que é gordo. Por isso que eu faço. Ô, seu prefeito! Por que que ninguém entra e me chama dentro do gabinete? Por que todo mundo chama na porta? Ah, o certo era bater, né? Tu, 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 tu. E aí, Raul? Bom, mano? Bom dia, meu prefeito. Como é que tá? Bom dia. Nossa! E aí, quais são as novas? Tá bonita a cidade, hein, ó. Tá, né? Chega aqui, ó. Eu vou te dar permissão, pode entrar. Ó, como é que tá ficando? Tá da hora, né? Tá bonita aí, ó. Nossa! Tomando forma, em breve teremos novidades aí. Ô, Raul, mas e aí? O que que eu devo à sua visita, ilustre? Calma, deixa eu te puxar mais um pouco o saco. Não, sem puxar saco. Eu quero pagar loja depois primeiro, pra depois puxar saco. Vamos aos negócios, ó. Tô até com a minha roupa característica aqui, ó. De... De... Eu não sei. Eu não sei, mano. Sei lá, essa roupa é algum... Sei lá, mano. Acho que é jogo do bicho. O cara tá com roupa de garçom, velho. Ó, faz isso aí. O importante é, ó... Ó. O quê? Você conseguiu, precioso. Uhuhu! Mano, cara... E te trouxe ainda encantado. Você já botou os encantamentos brabo, velho. Eu coloquei três. Não sei se é os que você queria. Se faltar os outros dois, eu coloco também. Calma aí. Tá com Mending, Loy... Qual que é o Loyal, lito? É... Um é... Lealdade. O outro é o do raio. E o outro é pra Mending, pra não acabar. Cara, tá muito bom, velho. Testa aí. Atira ele em algum lugar pra ver se ele volta pra ti. É... Vem cá, chega aí. Deixa eu ver. Já sei até onde eu vou tacar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tomara que ele volte, mano. Tacar na vitrine desse carro feio aqui, ó. É! Uou! Uou! Que da hora, mano! Uou, eu acho que eu sou a primeira pessoa que consegui... Na verdade, você foi a primeira pessoa que conseguiu esse item pro servidor, mano. Na moral, Raul. Ah, mas eu consegui pra vossa senhoria, né? Vossa majestade aí, né? Diz aí quanto que isso aí vai custar. Vai. Cara... Me crava a placa agora. Ó, o Leão chegou no servidor. No Top Craft. E cobrou um absurdo de diamantes da minha loja, cara. Eu queria que o seu prefeito fizesse um abate aí no imposto. Tem como não? Tá, 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 tá. Calma. Você quer um abate no imposto pelo tridente? Sim. Não, vamos fazer o seguinte. Na verdade, a sua loja é taxada em 19, né? Porque você tem duas. Você tem a de mel e a de luneta. É, é que a de luneta quase não tá vendendo. O pessoal tá trocando por dirt, então... Vamos fazer o seguinte, Raul. Ó, então, mano. Eu vou abater cinco blocos de diamante da sua loja de mel. Porém, como a sua loja de lunetas não tá rendendo tanto, como você bem disse, eu vou te isentar dela também, beleza? Porque você vai precisar só catar o diamante pra finalizar a loja de mel. Putz, aí sim, vossa excelência. Gostei demais. Nossa, que negação, velho. Que negação. Vamos cumprimentar aqui. Não dá. Não fizeram animação de cumprimentar. Seu prefeito, eu vou nessa, então, porque eu tenho muito trabalho a fazer, que eu tenho aqui uma loja pra reabrir. Beleza, mano. Vai lá, Raul. Boa sorte e sucesso nos negócios. Valeu, vossa excelência. Valeu. Boa, galera. Vocês viram aí a nossa negociação com o... Ah, puh, ah, puh, nosso querido prefeito da... Nosso querido prefeito da Topcraft, certo? A cidade mais top do YouTube. Agora a gente tem que pagar o resto, galera. Porque eu quero abrir minha loja, velho. Eu quero abrir minha loja, cara. Não pode. Eu quero abrir essa loja e quero também farmar o tanto de diamante suficiente pra pagar o imposto da próxima loja, que a gente ainda tem mais três lojas planejadas pra abrir aqui no servidor, certo? Já que a nossa lojinha de luneta tá isenta, tá tranquilo, então, mano. Agora eu só preciso fazer o quê? Só preciso pagar o imposto da nossa loja de mé, porque a gente é o único produtor de mé aqui no servidor, né? E ela é a única que tava dando lucro pra gente. A gente tem cabelo o mais rápido possível. Vamos atrás desses diamantes aí, mano. Alô, alô? Tem alguém aí vendendo tridente? Alô! E aí, legal? O que que manda? E aí, tudo bom? As notícias correm rápido nessa cidade. É. Em breve, teremos uma loja nova aqui na Top City. Uma loja de encomenda de tridentes. Você tem interesse? Não, tenho, tenho. É assim, eu demorei uns 15 anos pra achar o meu primeiro, né? Foi um pouco triste a vida. Calma aí, vê esse treco pra lá. Isso aí é complicado esse negócio aí. Tá sempre, tá sempre. Eu queria encomendar um, como é que funciona o esquema aí? Então, como uma encomenda vem de longe, vem da China, a gente demora 24 horas sem encomenda agora, aí daqui a 24 horas eu entrego pra ti. Bele, bele. E quanto que sai? Ó, pra você, como é a cliente, a primeira cliente que eu tô tendo, eu vou fazer pra você um desconto, mas não fala pra ninguém. Alô, alô, alô. São três blocos de diamante. Ui, meu Deus do céu. Nossa, meu caralho. Tá muito caro? Eu tô comprando cinco. Cara, eu tenho que ficar madrugada toda. Não, tudo bem, ó. Levando em consideração, né, que você gasta luz, né, porque tem que deixar o PC ligado farmando o negócio. Você ainda tem direito a escolher três encantamentos. Ó. É, o negócio é produto de primeira qualidade. Show, showzão. Muito obrigado. Aê, minha primeira cliente. Uhul. Ah, valeu, Raul. Valeu, Logal. Tamo junto. Beleza, gente. Tamo aqui já no pier do servidor. E, cara, o Raul deve estar na casa dele. Ah, lá o milhante, mano. Eu vi. Eu vi no... Ih, rapaz. Ô, Raul, sai daí. Desce daí se tu for homem, velho. Eita. Tem que vir conversar comigo, velho. Aqui, aqui chega... Olha, é tu mesmo. É contigo mesmo. O que é que tá acontecendo aqui, cara? Passa o imposto, mano. Passa o imposto agora. Ué? O imposto lá da tua loja, mano. Tá devendo 15 blocos de diamante. O prefeito nem contratou pra vir cobrar de ti, velho. Cadê? Cadê? Não, não, não. Calma aí. Calma aí. Cadê a sua carteirinha de polícia? Tá maluco? Não tá vendo o meu terno aqui? Eu sou cobrador de imposto, velho. Eu tenho o terno pra provar, velho. Terno por terno, eu também sei a minha roupa de garçom. A roupa de garçom. Ah, então ele tá trabalhando aí pra pegar dinheiro pra pagar o imposto, é isso? É, agora você vai contratar da prefeitura, é que conversa, velho. Mas, ó, cadê? Eu quero saber do dinheiro, velho. Eu não quero osso. Me dá dinheiro, velho. Hum, calma, calma. Mano, ó, o que você pode fazer? Mano, eu te dou uma coisa por fora. Tu vai lá falar pro prefeito que eu já paguei já. O que que tu acha? Mas, pera aí, pera aí. Não, não. Se eu falar que tu já pagou, ele vai ver. Vai sobrar pra mim. Te dá um jeito, Daniel. Nossa, devia estar gravando e ia te catar e usar contra você. Ah, haha. Que? Não, não, não. Não falei nada. Tudo que tu tá mostrando no vídeo aí não tem nada. O que que é isso? Tem um monte de placa aqui. Ah, isso aí é o prefeito, cara. A prefeitura tá me perseguindo. Ó, tá vendo? É porque tu não paga o imposto, velho. Meu Deus do céu, cara. Cadê o imposto, mano? E aí? Tá com o dinheiro na mão? Faz o seguinte, ó. Me manda metade. E se tu tiver só metade, eu venho cobrar. O resto. O que que tu acha? Cara, eu não tenho metade, não, cara. Cara, eu tenho... Ó, faz o seguinte. Eu vou te dar quatro blocos de Dima, certo? Beleza. E aí eu fico de pagar o resto até o final... Final da semana. Final da semana. Beleza, beleza. Eu vou atrás de o resto. Beleza. Então eu vou anotar aqui no meu caderninho. Então tu, ó, vou tá faltando onze blocos ainda pra te pagar, beleza? Vai, ó. Ó, não, relaxa, relaxa, ó. É o que mesmo, mano. Qualquer coisa, se tu não quisesse pagar, olha o que que aconteceu contigo. Dá um nick nesse nome aí. Calibre 1,40, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, velho, aqui não é bem como. Eu vou pagar sim, cara. Ó, ó, olha como ela, ó. Chega, solta até fogo dela, velho. Chega, faz até barulhinho, velhozinho. Chega, faz até barulhinho no pé da orelha. Então beleza, ó. Quatro blocos, falta só doze agora, beleza? Tá bom, cara, ó, eu prometo que eu vou pagar certinho, porque o senhor não vai precisar me visitar pra cobrar, não. Boa, boa, boa. Então aguardo seu pagamento lá na prefeitura, show? Tá bom, cara, valeu, mano. É nóis, agora tem que cobrar outra pessoa aqui, que eu vi o nick, eu vou sair correndo atrás dela antes que elas fiquem, velho. Valô, valeu. Valô. É isso aí, galera. Cês viram, a gente foi cobrado. Por conta disso, a gente foi lá farmar cabeça de Wither. Por quê? Porque a gente tem que matar um Wither pra conseguir um beacon, poder minerar, pra poder pagar esse imposto pro prefeito. É, galera. Muita coisa, velho. Muita coisa acontecendo na Top Craft, por causa do prefeito da Top City. E essas são as novidades do Top News, que na verdade ainda não foi publicada ainda, mas eu já tô adiantando aí pra você fazer a nossa fofoca aí. Beleza, galera? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, no próximo vídeo a gente vai atrás disso daí. Vamos ver se a gente consegue matar um Wither, fazer um beacon pra conseguir minerar esses últimos diamantes e finalmente reabrir a nossa loja. E eu não vou abrir ela simplesmente não, galera. A gente vai ter uma reinauguração das nossas duas lojas e possivelmente uma terceira loja de encomenda de tridente. Certo? Então isso já vai ficar pros próximos episódios. Se inscreve no canal aí pra você não perder mais nenhum vídeo que tá muito legal a série Top Craft. Tá acontecendo muitas interações, muitas coisas bacanas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!